Música Mataram o Vlado Foi isso o grito de Clarice Esorgue na porta de casa quando alguns amigos foram levar a notícia no dia 25 de outubro de 75 Exatos 37 anos, 5 meses e 20 dias atrás Não foi o Vlado morreu Já havia a certeza da verdade naquele momento Ali também começava uma luta sem trégua da nossa família que nunca perdeu a esperança que o dia de hoje chegaria O reconhecimento oficial que Vladimir Esorgue foi assassinado nos corões da ditadura Quero muito falar aqui de valores e agradecimentos Tomo assim a liberdade de conjugar os verbos no coletivo Em nome de todos que, de alguma maneira ou de outra Dero sua contribuição para que aqui pudéssemos celebrar este momento que recompõe a vida e a verdade É hora de agradecer a Universidade de São Paulo por nos acolher neste instante Aqui meu pai, minha mãe e eu estudamos Meu pai de filosofia, minha mãe de sociologia e eu de engenharia naval Aliás, fiquei muito emocionado com a presença do meu professor Brinast aqui hoje E espero que o meu filho venha para cá também Vou passar Nossos valores também floresceram neste campo que respira a liberdade Que bom que o Brasil tem hoje a sua Comissão Nacional da Verdade Que com a coragem esperada por todos Teve a determinação de trazer à tona a verdade sobre a nossa história Hoje citentizada pelo documento que estaremos recebendo daqui a pouco Quero começar agradecendo o juiz Márcio Martins Que deu a sentença que permitiu a rectificação do atestado de obra Queremos agradecer à Secretaria de Direitos Humanos Na figura da sua ministra, Maria do Rosário Pelo fortalecimento permanente e apoio irrestrito à Comissão Nacional da Verdade E tantas outras comissões da verdade nos estados e municípios Que felizmente se multiplicam pelo país Obrigado, ministra Gostaríamos de agradecer à senhora Presidência da República Dilma Rousseff Que ao criar a Comissão Nacional da Verdade E a Lei de Acesso às Informações Escreve a história do Brasil A partir da visão correta e definitiva Da história de vítimas, da intolerância e da violência Queremos agradecer aos presidentes Luiz Inácio Lula da Silva e Fernando Henrique Cardoso Que abriram os muitos caminhos Que nos permitem estar aqui reunidos Na figura de seus ministros Paulo Ronuc e José Gregório Só estamos aqui vivendo a história Porque um trabalho árduo começou lá atrás Obrigado, juiz Márcio Moraes Que em 1978, exercendo a sua missão Deu a sentença histórica contra a União no caso Herzog A primeira vitória jurídica em busca da verdade Precisamos agradecer aos advogados que apresentaram a família nessa luta Samuel McDo, Marco Antônio Rodrigues Barbosa, José Carlos Dias E agradecer especialmente ao advogado Dr. Heleno Fragoso Que primeiro acolheu a causa em busca da verdade E ali começou a nossa batalha legal Muito obrigado, Dom Paulo Eduardo Aristo Arnes Henry Sober e James White Organizadores Organizadores do ato ecumênico de 31 de outubro E muito obrigado também às mais de 8 mil pessoas Que ali compareceram e silenciosamente disseram Basta Naquele dia o mundo da ditadura trincou E como não agradecer A dona daquela voz que gritou Mataram o lado Clarice Exordi tinha 34 anos apenas E foi com coragem e determinação Que enfrentou o que foi necessário Até de legalista Foi chamado a procurar o caminho processual Para provar a culpa da morte de seu marido Não estava só Os verdadeiros amigos estavam ao seu redor Lutando juntos Vários desses amigos se encontram aqui Essa tarde Nos ajudando a criar o Instituto Vladimir Ezzorg E agora um agradecimento meu Do filho E do meu irmão André Obrigado, mãe Pelos seus valores e princípios inegociáveis Obrigado, mãe Por ter cuidado também de todos nós Em momentos tão difíceis da sua vida Obrigado, Bruna Pela carinhosa presença em nossa vida Mãe, por ser a verdadeira responsável Por o que está acontecendo aqui agora Por essa conquista Nosso muito obrigado Obrigado, irmãos e irmãos e irmãos e irmãos e irmãs O Sr. Presidente, um grande ser, o Parque O Sr. Presidente, um porquê um benefício E o que está acontecendo aqui agora O Sr. Presidente, um 들어 desde a sociedade Noび buiu um professor e esse imenso esforço cotidiano ao caminho. Quero registrar também a luta de muitos outros brasileiros pelo destabelecimento da verdade. Pessoas cansadas, sofridas, se perguntam, será que eu suporto, será que eu persisto e persistem e continuam e por isso que a gente chega a esses resultados. Aplausos continuidade a esta solenidade. Não foi em vão. Não foi em vão o sacrifício do Rádio e do Alexandre Aluc, das famílias, dos torturados, dos mortos assassinados por mais 37 estudantes da USP, mortos e desaparecidos. Não foi em vão também o Estado Democrático saber refletir as exigências desses familiares em todas essas décadas. A lei 9.140, a pedra de hipótese, o reconhecimento pelo Estado, os crimes da ditadura, a criação da Comissão dos Mortos e Aparecidos. Não foi em vão, Marco Antônio. A criação da Comissão da Anistia, Paulo Abrão, não foi em vão. Não foi em vão também a coragem do ministro Paulo Vanuc em aceitar a reivindicação da sociedade brasileira por uma criação de uma Comissão Nacional de Verdade. Não foi em vão também que o presidente Lula mandou um projeto ao Congresso para a criação dessa comissão. Não foi em vão que o Congresso Nacional aprovou, por todas as suas correntes partidais, a criação da Comissão de Verdade. Foi muito importante essa coragem do Paulo, porque graças a isso que nós estamos... Não será em vão que a presidenta de um instalou a Comissão da Verdade. Graças à presença da Comissão da Verdade, todo o Brasil, hoje, estão sendo criados, já foram criados, estão sendo criados discursões da verdade, em várias universidades, no meio do corpo estudantil, há um movimento animadíssimo dos Comitês da Memória e Verdade. Eu acho que todos nós podemos sair certos daqui que não será em vão que essa caminhada longa sofrida da sociedade e do Estado em direção à realização do direito à memória e à verdade em direção à justiça. Hoje, estamos muito mais próximos dessa justiça que inesitávelmente virá do que a carinha está nos atrás. Muito obrigado.